Obrigado pelos visitantes, obrigado a todos que compareceram hoje aqui também. Abençoe o Pai a vida de todos, o Pai, nos prepare para amanhã, onde teremos a nossa escola bíblica, onde teremos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, o nome que oro e oro também, pedindo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus no nosso Pai e as consolações do Teu Santo Espírito, possa conduzir todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém.